Eu entro aqui, a galera, cadê as lendas aí? Só os caras mesmo. Pouco. Não, e aí, assim, eu adoro ver os caras, todos os cantos, o povo me conhece, todos os cantos, por causa do aqui, trans, a lenda, comer gente, só me conhece por isso. E, assim, onde eu vou, de vez em quando me conhece, e não é uma abordagem legal, a pessoa não chega e fala, será, vamos tirar uma foto? Não. Eles fazem uma ruaça do caralho. E, às vezes, é constrangedor um pouquinho. Eu estava com minha mãe no shopping, minha mãe veio do Ceará, nunca estive no shopping, estava com minha mãe no shopping, a velha aparece a Marina Silva, minha mãe, e minha mãe passava, o pessoal, Marina, votou em você, velha maconheira. E minha mãe, ah, ah, ah. Porque minha mãe tem aquela cara esticada, aquele cabelo aqui, evangélica, cara de pop pra caralho. E eu e minha mãe, olha, eu juro que isso é verdade, eu andei assim na escada rolante do shopping, e minha mãe nunca tem dado a escada rolante. E eu segurei a velha, aí põe o pé da velha, segura outra velha aí, segurei na velha. E ia subindo um cara, no shopping paládio aqui, eu desci na escada e o cabelo subindo. E eu segurando minha mãe aqui, agarradinha assim, pra ela não cair. Aí o cara subindo a escada rolante, o cara olhou bem, tipo... Eu falei, oi, você não é o Ceará? Falei, sou o transante. E eu tenho que manter a postura. Falei, é nós mesmo, nós transa pra caralho. Minha mãe, cala a boca, caralho. Aí descemos, aí quando eu desci, o cara, ou! Aí eu, ou! Ele, aqui transa! Aí eu falei, eu também! Aí cheguei lá embaixo, e eu falei, acabou, né? Quando eu cheguei na escola lá embaixo, o cabelo tava lá em cima. Aí o cara ficou quieto, ele falou, ou, o Ceará? Eu falei, ou! Ele falou, tu é ruim mesmo, hein? Eu falei, por quê? Ele falou, vai comer essa velha! Aí eu falei, não, porra, essa velha é minha mãe! Ele falou, tu não tem coragem de comer a tua mãe, não? Eu falei, não! Ele falou, eu tenho! Falei, aí, mãe! Vai dar pro novinho! E eu sou Paulo Guto, eu falei, é bom que ela tem demais! Você tá duro!